Liberado por Luiz Roberto Barroso, o Brasil voltou a debater uma possível alteração no sistema de governo. O alvo da vez é o semipresidencialismo, algo que boa parte da população sequer entende como funciona e talvez exatamente por isso tanta gente da elite defenda isso. Confira neste episódio como funciona o semipresidencialismo. Agora em julho, o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, defendeu a implantação do semipresidencialismo no Brasil. A ideia foi logo apoiada por outro ministro do STF, Gilmar Mendes. A proposta não chega a ser nova e de tempos em tempos surgem outras ideias para diminuir o poder do povo e ampliar o da classe política. Tempos atrás já foi o parlamentarismo, que inclusive já foi rejeitado em dois plebiscitos. Parece que para ele só o fato do Centrão ter tanto poder no comando do país não é o suficiente. Eles precisam ter o poder de escolher quem manda no país. Isso não significa que o semipresidencialismo não tenha vantagens. Porém é inegável que a escolha do líder do país sai das mãos do povo e vai para um grupo de políticos. Mas vamos lá. O semipresidencialismo é como uma mistura de dois sistemas, o parlamentarismo e o presidencialismo. Existem muitas variações e estas serão discutidas em uma eventual proposta que avance no Congresso. Só que basicamente a população continuará votando para presidente. Porém ele agora terá poderes menores, como cuidar da política externa e as forças armadas. Ele também irá nomear um primeiro-ministro que será o responsável pela política interna, com apresentação de leis e programas sociais, por exemplo. Só que considerando que o presidente enfrente um Congresso hostil, ele terá trabalho para escolher alguém que atue da forma que ele defende e que o povo apoiou na hora da votação. Isso porque a escolha do primeiro-ministro vai ser algo similar ao que ocorre hoje na nomeação de outros ministros, ou seja, pensando em agradar o legislativo. Algo preocupante levando em consideração que normalmente o centrão, em praticamente todas as eleições, consegue quase metade da bancada do Congresso, e portanto sempre terá poder de barganha. Em outras propostas, a escolha do primeiro-ministro, inclusive, seria feita diretamente pelo Congresso, reduzindo ainda mais o poder do presidente eleito pelo povo. Os defensores do sistema alegam que isso trará mais estabilidade, não haverá tantos pedidos de impeachment, porém, essa estabilidade não estará ligada a uma melhora do governo, e sim o fato do primeiro-ministro já ter o apoio do Congresso. No Brasil, a elite sempre busca uma forma de tirar o poder da decisão das mãos do povo de qualquer maneira, seja com golpes, prisões, e agora com uma proposta de alteração do sistema de governo, sem sequer ouvir a população. Aqui no canal, você tem outros vídeos que explicam um pouco as diferenças de sistemas de governo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.